Adal Oliveira preparou uma reportagem para a gente porque a proprietária perdeu o cômodo e todo o equipamento que era fonte de renda dela, coitada. Vamos ver. Dia 27 de novembro foi o dia em que Mayra viu parte de sua casa e também local de trabalho ser tomado pelo fogo após um acidente. Mayra é cozinheira e no dia 27 de novembro estava em sua residência cozinhando, quando de repente a válvula do gás escapou e quando então as chamas começaram. Mayra precisou do atendimento do corpo de bombeiros para conter as chamas que praticamente já quase afetava a casa do vizinho. Mayra, conta pra gente como que aconteceu. Oi, tudo bem? Então, a gente assim no dia, no sábado por volta das oito horas, né, a gente estava começando os trabalhos, a gente trabalha com marmitaria também, né, aqui nesse local. E eu coloquei frango pra assar, né, que era o cardápio do dia, frango assado, maionese e de repente a gente ouve uma explosão muito rápido. Quando a gente olhou, a válvula do botijão tinha, a lateral tinha estourado e como tinha fogo embaixo do forno, ela já se espalhou rapidamente, né. Então, como estava perto da porta, a gente tentou apagar, desligar, mas não deu. No dia, Mayra estava na companhia da sobrinha, que a ajudava. As duas saíram rapidamente da casa para se protegerem das chamas que já tomavam conta de toda a cozinha. A preocupação era avisar também o vizinho para que ele se previnisse. Eu pedi para ela chamar o vizinho, foi a primeira coisa que veio, eu saí para fora, eu e ela saímos para a rua e fui chamar o vizinho, porque o quarto dele está do lado da minha cozinha, né, então estava indo muita fumaça, muita chama para lá e eu com medo, porque tem o ar-condicionado, essa fumaça tóxica, né, poderia entrar no ar-condicionado e ela tentou chamar o vizinho, o portão estava trancado, ele não atendia, precisaram pular o portão, né, para chamar ele, para acordar. E nesse intervalo a gente conseguiu falar com o corpo de bombeiro, mas de repente você vê, assim, que não dá tempo de você fazer nada, você fica impotente, sabe, sem poder fazer nada e você vê tudo acabando em chamas e você tem que preservar pela sua vida. Naquele momento foi eu e minha sobrinha e eu falei, vamos sair, deixa que Deus toma conta, foi isso que a gente fez. Militares do quinto grupamento do corpo de bombeiro chegaram 12 minutos após a chamada. Antes disso, uma equipe estava em outra ocorrência, mas chegaram em tempo do fogo não afetar outros cômodos da casa. E a gente tentou apagar, né, desligar pelo menos, né, o registro do gás, mas a chama já estava muito alta, foi muito rápido mesmo, a gente não teve o que fazer. Aí eu, no desespero, eu tentei apagar e só pedi para ela pegar o celular e chamar o bombeiro, né, e da primeira vez que ligou, como ele estava em uma ocorrência, eles não conseguiram atender na primeira chamada, né, e na segunda ela ligou para a polícia militar e eles atenderam prontamente também e ela pediu para passar o recado porque a gente estava já muito nervosa, né. Foi 12 minutos, eles chegaram, mas esses 12 minutos não deu para fazer mais nada, mais nada. Eu só sentei no chão e comecei a chorar porque já estava entrando dentro da minha casa, né, já estava no meu banheiro, no fundo e já estava entrando para o meu quarto, aí eu me desesperei, sabe, aí eu sentei no chão e comecei a chorar e só pedindo para Deus que cuidasse da minha casa. Mas aí os bombeiros, chegou bem na hora e graças a Deus a minha casa está ilesa ainda. Agora, a Mayra precisa de ajuda para retomar aos poucos seu trabalho, já que o Fogo consumiu seus equipamentos, estoque de mercadorias e embalagens e ela precisa continuar, até mesmo para reconstruir a sua cozinha, que terá que ser totalmente demolida. Meu material de trabalho, na verdade, estava tudo aqui, tudo, tudo. Porque eu trabalho, assim, com pequenos eventos, né, a gente vai para rancho, trabalho em clubes, vai em casa, em condomínios, né, para uma renda extra, né. E essa marmitaria a gente estava há pouco tempo, começando, tanto é que só eu e minha sobrinha trabalham, e uma entregadora, e a gente está com os clientes já, assim, fixos, né, e a gente está tentando, que era a minha única fonte de renda no momento, né. E a gente perdeu tudo, tudo que eu tinha desde que eu comecei em 2003. No mês de novembro, pelo menos cinco incêndios foram registrados em Três Lagoas, quatro em residências e um em um estabelecimento comercial. O tenente do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros fala dos casos de maior incidência. Que a questão do uso de velas é uma prática condenável para a gente, né. A gente sabe que muitos incêndios ocorrem, principalmente, quando tem crianças brincando com velas, brincando com isqueiro, né, brincando com o próprio fogão a gás, né. Então a gente sabe também outro problema muito grave é a questão da fiação elétrica. Que muitas casas aí são construídas, a gente tem casas aqui na cidade de mais de 30, 40, 50 anos. Então essas fiações nunca foram trocadas. O que a gente alerta para toda a população, que as residências elas são isentas, né, é responsabilidade do usuário. No caso de Maíra, ela diz que o fato foi uma fatalidade e que tudo estava em ordem em sua casa. Assim, a gente tem aquele cuidado, porque eu já trabalho com cozinha há muitos anos, nunca ocorreu nada, né, desse jeito agora. Então, mangueiras, sempre a gente está com cuidado, botijão. Tanto é que meu gás é canalizado aqui de cobre, né, pode ver que o chão não afetou. Não foi, assim, nada que descuido. Foi mesmo uma fatalidade, eu acho, né. Tchau, tchau, tchau.